Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Hoje é um almoço diferente, é um almoço de sexta, né? Pode ter uma feijoadinha, ah! É, chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É, destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, vem, vem! Balanço geral, com o Nicomédia Felício. Isso mesmo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Quer ver ele falar? Aí! É, não deixa nem eu falar, sabia! Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Impressionante, pai! Perdi meu pai em 1994. Hoje ele completaria aniversário, né? É, dá uma saudade, né? Mas aniversário da minha cunhada, sabia, Felipe? Que aniversário da dona Sônia é hoje? É, é sua sogra! Então você abre seu olho! É, ué! Ele chama ela de sogra? É, é ele, né? Ele sabia, é ele que me falou. Aniversário da Sônia. Sônia Bento, parabéns pra ela, dedicando o BG à Soninha! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna. Rapaz! Rapaz! Ilha dos Araújos! Ou vocês têm falado comigo? Eu não tenho acreditado. Tá chovendo lá pra cima? Pra água estar nessa coloração aí, rapaz! Olha! Ih! Ih, esse sol rachando aí! Olha a ilha, o tamanho de muitas cidades! Ilha dos Araújos, o bairro de São Pedro também é bitelo, né? Santa Rita nem se fala, né? Aí, ó! Dá pra ver um pedaço do centro de Governador Valadares, a princesinha do Vale. Olha o shopping lá, o fundo lá, ó! Olha o shopping, não é aqui? É, ué! Shop, olha lá! Shop da cidade, né? Olha o sol rachando aí! Bairro de Lourdes também, dá pra ver um pedaço lá, ó! Cadê sua casa? Você tá conseguindo ver sua casa daí? Olha, diretor! O diretor enxerga demais, hein? Por isso que pega, meu zéu, tudo aqui, né? O homem tá enxergando a casa. Onde é que é sua casa, fi? Eu vi a igreja de Lourdes, aí eu consegui identificar. Ah, você tá naquele miolo ali, mas você não conseguiu ver a casa, não! Aí você me assusta! Viva a ilha dos Araújos! Alô, Dinho! Dinho Metaleiro! Tamo junto! É rock na veia, Dinho! Obrigado pela audiência! É... Quem mora também na ilha é a Suzana, né? Alô, Sussu! Suzana tá sempre acompanhando a gente aqui no BG também, trabalhou com a gente aqui. Beijo pra você, Suzana! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116, ao fundo, o pico da Ibituru na Pedra Negra. É, é o sombrão lá! É... Vamos combinar de lá, ô... Ô, 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 Nike! O seu e o Lamonião de ônibus? Tem coragem do Lamonião? Sábado de manhã? Hã? A pé? Ó, mas a pé... A pé... Nós temos que sair umas quatro da manhã, né? Com a mais fresquinha. Então vamos primeiro a pé, depois a gente faz de ônibus. Combinado! Vamos lá, Gabigol! Subir a pé também? Não? Sobe a pé e desce de ônibus? Pode ser! Pode ser! Ô, Gabigol! Vão comigo que eu pago uma coxinha pra você lá no topo. Hã? Lá tem coxinha, moço? Lá no alto, lá? É... Alô, Július! Um beijo pra turma que tá no pico da Ibituruna. Viva a Pedra Negra! Temperatura pode chegar a 38 graus. Depois vocês não digam que é o Nicomédio que tá falando que vai chover, que eu não tô falando nada de chuva, nem de calor. Eu só informo o que os meninos me falam aqui. Dizem que a temperatura vai chegar a 38 graus. Misericórdia! Umidade relativa do ar varia entre 28 e 100%. Viva o governador Valadares! Viva o leste e o nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balai tá cheio!